Mesmo sendo a terceira maior cidade da Austrália, Brisbane consegue manter um estilo de vida calmo, com qualidade e acesso a diversas atividades ao ar livre. O custo de vida na capital de Queensland é inferior em relação a Sydney e Melbourne, o que torna o destino ainda mais atrativo para muitos estudantes. Com o inverno curto e ameno, o clima em Brisbane costuma ser de céu sem nuvens durante praticamente o ano inteiro. Os dias ensolarados dão lugar aos chuvosos pouquíssimas vezes, geralmente no verão. Qualidade de ensino, um povo alegre e receptivo, oportunidades de emprego com salário mínimo elevado para quem possui o tipo de visto adequado, tornam Brisbane ainda mais encantador. A cidade ainda possui opções de lazer para todos os gostos. Você vai poder visitar museus, feiras ao ar livre, muitos parques e ainda curtir os dias de sol na praia artificial no meio da cidade. E aí, você está pronto para realizar esse sonho com a gente? Música Música